Localização, lazer e conforto em um só lugar, isso é vida! Isso é Spice Life, o novo MRV do colégio. Aqui o seu dois quartos pode ter suíte, varanda ou área privativa. E você vai morar pertinho do metrô, com acesso fácil também à Avenida Brasil e à Madureira. Aqui é tudo perto, não falta a opção de escola para os seus filhos, nem supermercado para as compras do dia. E quando precisar cuidar da saúde, é logo ali. Agora vamos falar do lazer? Dentro do condomínio, tudo te convida aos mergulhos e aos churrascos com os amigos. Já aqui fora, os atrativos da região também são pura inspiração para você passear, jogar bola, malhar e também muito samba no pé. Mas quando preferir se divertir em casa, o lazer do Spice Life te completa. Vem logo levar esse vidão, com esse parcelamento em descontão, você pode. É só falar com a gente.